O presidente Jair Bolsonaro voltou a falar hoje sobre a necessidade de reduzir o preço dos combustíveis. Disse que existe uma proposta que o governo deve enviar aqui ao Congresso tratando de ICMS. Essa proposta está com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que está tratando disso. Deve enviar essa proposta para cá. Vamos acompanhar o que disse o presidente Bolsonaro hoje. Está pronto com o Bento. Amanhã tem uma reunião com gente do setor. O que eu falei para ele? Nós sabemos que vai ter uma reação enorme de governadores. E os parlamentares ouvem a tendo, em grande parte ouvem os governadores. Se o projeto vai para frente ou não, eu faço o que posso. Eu não posso viver só de vitória e achar que o que eu estou propondo é certo. Vai ter pressão lá. O parlamento desceu. O parlamento existe para dizer sim ou não. Alguns parlamentares estão sempre preocupados com o desgaste. Está certo? É momento de todo mundo aí buscar solução. O que eu quero não é diminuir o imposto, não é diminuir o valor do ICMS. O ICMS incida sobre o preço na refinaria.